Olá pessoal, meu professor Tauro de Recreação Esportiva, venho hoje aqui com mais uma sugestão de atividade para vocês. Espero que vocês gostem, façam, com bastante repetições aí, para vocês irem fazendo tudo certinho. Então, pessoal, eu vou usar uns cones aqui para fazer a corrida em zigue-zague, aí vai correr, vai perder esse bambolê aqui que eu estou usando, que pode ser um disco no chão, os cones ali podem ser algumas pets, né, que a gente pode improvisar, no caso aqui eu tenho um cone. E um balde, eu coloquei ali. Então, como que vai ser a brincadeira? Então, vai sair de lá, vai vir no zigue-zague, vim aqui dentro desse bambolê, certo? E os meus bambolês são bambolês também, tá? Não fiz de papel, de arame, nada. Então, eu vou usar esses bambolês. Então, eu tenho que argolar o balde. Ok, pessoal? Então, como que é feito? A gente pode marcar o tempo ou fazer dois desses para fazer uma competição. Ok? Então, agora eu vou fazer uma demonstração para vocês aqui de como que será. Então, é isso daqui, ó. Vai dar os bambolês aqui do lado, né, para poder jogar. Então, como é que falar já, eu vou fazer o zigue-zague, correto? Mas, desculpa, desculpa, começando daqui, ó. Vou fazer o zigue-zague. Ó, fiz o zigue-zague. Vim dentro do bambolê, peguei um bambolê, argolei, peguei o outro, argolei, peguei o outro, argolei, para o tempo. Ok? Então, é essa brincadeira. Então, agora nós vamos fazer com Henrique, uma valendo, rápido. Tá bom, pessoal? Então, Henrique, eu vou segurar a bambolê e eu vou colocar aqui no chão. Você entendeu, né? Então, vai, um, dois e já! Vai, zigue-zague, vamos. Correndo, correndo, vai rápido. Aí, vai. Vem. Errou! Ebrou! Ebrou! Se bem que o Fernando afetou. Vai! Não! É isso daí, é a brincadeira. Excelente, pessoal! Então, vocês peguem... Olha lá, pessoal! Então, ó! Agora nós faremos o arremesso com as bolinhas. Três bolinhas. Ok? Então, quem terminar primeiro e acertar mais bolinhas é o vencedor. Certo, pessoal? Então, vai lá, Henrique. Ó, é correndo rapidinho, tá bom? Vai, já! Aí, ó! Vamos, vamos! Vai! Entra! Remessa uma. Já sim, Henrique, não é fácil. Boa! Aê, garoto! Então, ó, pessoal! É essa brincadeira, essas duas variações. Coloquei a argola e coloquei a bolinha para acertar lá no balde. Ok? Espero que vocês gostem da brincadeira, que vocês façam bastante aí em casa. Ok? Pega prima, irmão, mãe, tia, tio. E vamos chamar para brincar. Ok, pessoal? Um abraço do professor Tal. Tchau, tchau para vocês!